Eu sou eu, por gostar de falar de amor Mas o meu coração não consegue evitar a dor O que posso fazer? Se esse meu sentimento tão lindo me conduz a trilhar Nos caminhos floridos da vida é um grande lugar Muito bom pra viver, onde se pode ter Com certeza que existe a paz, mais fácil sobre mim E o peito exprime os encantos do amor Esse é o meu coração, é um grande lugar Muito bom pra viver, onde se pode ter Com certeza que existe a paz, mais fácil sobre mim Com certeza que existe a paz, mais fácil sobre mim Esse é o meu coração, agradeço a Deus por saber A diferença que existe entre o bem e o mal, nada posso fazer Se o mundo está chegando ao seu final E o outro chama pra mente humana e se te alimentar Com certeza que existe a paz, mais fácil sobre mim Onde o peito exprime os encantos do amor Esse é o meu coração, agradeço a Deus por saber A diferença que existe a paz, mais fácil sobre mim A diferença que existe entre o bem e o mal, nada posso fazer Se o mundo está chegando ao seu final O outro chama que existe a paz, mais fácil sobre mim Onde o peito exprime os encantos do amor Onde o peito exprime os encantos do amor Esse é o meu coração, não sei quantos do amor Esse é o meu coração Esse é o meu coração Onde o peito exprime os encantos do amor